A verdade não há nenhum problema, não tem mais ninguém inscrito, só que a hora que começar a piscar essa luzinha amarela aqui, significa que começou a votação. E a hora que começar a votação, nós temos que nos deslocar imediatamente para o plenário. Então, eu estou tentando evitar que vocês sejam surpreendidos com a notícia de que a sessão precisa ser encerrada. Deputado Bialho. Deputado Paulo Pimenta, que preside essa sessão, relator do projeto. Eu, infelizmente, pela vida parlamentar que a gente leva, eu tive em duas outras reuniões antes de chegar nessa reunião, mas gostaria muito de participar dela desde o princípio. Na verdade, o álcool, para mim, é um problema muito grande da nossa sociedade. E a convivência com o álcool se dá desde a terra e idade. Todo mundo vê, todo mundo bebendo o tempo todo. Na adolescência, como disse bem aí o doutor Tiago Pianca, na verdade, é um momento de formação cerebral importante, com a região frontal de Vitória sendo criada. E o álcool atua exatamente nisso. É por isso que você tem aquela reação de tudo ou nada. Dois amigos que se encontram sempre, de repente, um desafio por qualquer motivo, qualquer desavença, um tira uma faca e enfia no outro apenas por esse motivo. Então, sendo uma bebida de tal periculosidade, sendo grave, com as ações não só no cérebro, mas no fígado e outros órgãos, a relação câncer de garganta, esôfago, na idade adulta, no adolescente, tudo, a exposição prolongada leva a isso, nós deveríamos ser realmente mais rígidos com isso. Por outro lado, programas, quaisquer que sejam, eles têm um efeito, sim, benéfico. E eu quis fazer isso à parte, porque em São Paulo existe um programa da Polícia Militar, não sei se foi citado aqui, que é o Proerge, e que atua nas escolas. E é interessante, porque dentro da minha casa mesmo, o depoimento do meu filho, ele disse, fez uma carta espontaneamente para a escola dele, onde ele estudou o tempo todo, dizendo que ele tinha ficado também sugestionado por grupos, assim como tem o grupo que sugestiona para o uso do álcool, tem aqueles que não usam, que sugestiona para o não uso do álcool. E esse Proerge fez exatamente isso, a polícia alertando, falando, numa atitude muito amigável dentro das escolas, fez com que a maioria dos seus colegas, e ele próprio, não fizesse uso do álcool na adolescência, e muito pouco na idade adulta, praticamente ele não bebe absolutamente nada. Então eu acho que, mais do que leis que devem ser feitas e proibidas, a exigência de identificação para a venda da bebida, a prevenção na escola seria fundamental, e eu penso que é por aí que nós temos que atuar. Tornar isso, talvez, deputado Paulo Pimenta, obrigatório, fazer com que isso não seja apenas projetos esporádicos e de boa vontade de setores, ou de, como a associação ali citada há pouco, que orienta as crianças, mas concentrar, antes da entrada da adolescência, o trabalho, e manter na adolescência esse trabalho. O que vai se expor a risco, vai, faz parte do amadurecimento da personalidade. O rito de passagem é uma necessidade, você tem que passar por aquilo, isso tudo faz parte desses ritos de passagem, da construção da personalidade, o que é absolutamente normal e existe em todos os animais, não só no homem, mas nos outros animais também. Então, por isso, eu penso que essa audiência está sendo de grande proveito e agradeço muito a oportunidade de ter participado dela. Muito obrigado, Doutor.